E aí gente, tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quanto que eu ganho em refrigerantes. Tô fazendo esse vídeo porque um inscrito, que é o Thiago Salgados, pediu pra eu fazer e eu falei que eu ia fazer hoje e eu vou fazer hoje. Prometeu, eu tenho que cumprir, né? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar pra vocês que eu não utilizo margem fixa na loja. É uma coisa que muitas pessoas têm dúvida. Ah, você usa 20% em tudo? Não, mano. Tem coisa que é 20, 22, 27, 30, 33, 50, 100. Isso depende do produto, cara. Certo? Mas vamos focar no intuito do vídeo que é refrigerante. Vou utilizar nesse vídeo a Coca-Cola como exemplo. Coca-Cola 2 litros. A Coca-Cola 2 litros eu vendo a R$9 na loja. Só que cada vez que eu vou comprar é um preço diferente. Já teve vezes nesse último mês de eu pagar R$6,58. Já teve vezes de eu pagar R$7,49. Já teve vezes de eu pagar R$7,00. Depende de onde eu compro, da quantidade. E se tem bonificação, se não tem, enfim. Tá? Às vezes eu pego da Coca, às vezes eu pego do atacado. Às vezes... Enfim. Certo? Eu vendo a R$9,00. Certo? Mais ou menos eu ganho... Quando eu pago R$7,00, eu ganho R$2. Quando eu pago R$7,49, R$7,44, eu ganho R$1,50. Quando eu pago R$6,58, eu ganho R$2,00 e pouco. Não é porque eu estou pagando mais barato, que eu vou vender mais barato. Não é porque eu estou pagando mais caro, que eu vou vender mais caro. R$9,00 é um preço mais ou menos que gira em torno da Coca-Cola nas distribuidoras, nas conveniências aqui na minha região. E eu acredito que em muitas regiões é assim também. Vamos falar agora de outro refrigerante. A tal Baiana. Paga R$3,40 e pouco, eu vendo R$5,00. É R$1,50. Na Fanta, a Fanta está custando em média R$6,50 e pouco. Eu estou vendendo a R$8,00. Deixa eu olhar no sistema. Vamos olhar no sistema que eu acho mais fácil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês verem. Produtos. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Fanta. Fanta laranja 2 litros. Vamos lá. Fanta laranja 2 litros. Eu paguei da última vez R$6,49 direto da Coca-Cola. R$6,47, vendia R$8,00. Vamos ver em porcentagem quanto que dá. Aqui. R$6,47 menos 8 é igual a... Dá R$1,53 de lucro. Vamos ver. Bruto. Vamos ver quanto em porcentagem isso vai dar. R$1,53 dividido pela receita total, que é 8, é igual a... Vezes 100. Para ter o número em porcentagem. Na Fanta, dá 19% hoje. Se eu comprar mais barato, eu vou continuar vendendo a R$8,00, só que eu vou lucrar mais. Certo? Eu sempre gosto de arredondar. Beleza? Isso é um exemplo, tá? Agora vamos para outros refrigerantes aqui e dar um exemplo. Ó. Refrigerante de lata. O mais caro é a Coca-Cola, se eu não me engano, está R$2,40 e pouco, direto da Coca. Subiu recentemente, né? Só que eu sei que a Fanta, tipo, é R$0,05 mais barato que a Coca. A Fanta laranja é igual a Fanta uva. A Sprite é mais baratinha, é R$2,19, R$2,25. Agora não me recordo, porque subiu os preços, tá? O Guaraná Antarctica e a Suquita e a Pepsi é tudo o mesmo preço. É R$2,15, se eu não me engano, na Ambev. O que eu faço? A Coca é a mais cara? É a mais cara. Só que eu jogo um pelo outro. Coca é R$3,50, a Fanta é R$3,50, a Sprite é R$3,50, a Guaraná é R$3,50. R$3,50, está entendendo? Na Coca eu vou ganhar menos, beleza? Só que a Sprite acaba compensando a Coca, porque a Sprite é mais barata que a Coca, certo? O Guaraná Antarctica, a Suquita e a Pepsi também. É tudo R$3,50, beleza? É um pelo outro. Nesses pequenininhos aqui é R$2,00. Por exemplo, esse pequenininho aqui eu peguei na promoção Ambev, paguei R$0,79. Isso é o R$9, pouquinho, fardinho com R$12,00. Eu vendo a R$2,00. A Coca eu peguei recentemente a R$1,15. Eu vendo a R$2,00, certo? Um pelo outro. Quando eu compro barato, eu lucro mais. Quando eu compro mais caro, infelizmente eu acabo lucrando menos, tá? Mas é R$2,00. Juninho, presidente Juninho, eu vendo a R$2,00, certo? Esses aqui, de R$600,00, é tudo cincão. Então, R$3,33, R$3,33, R$2,98 ou R$2,92, se eu não me engano. R$2,00 e pouquinho também. Ou R$3,00 e pouquinho também, R$3,33. E a Coca também, R$3,33. Eu vendo tudo a cincão, certo? Esse aqui também é cincão. Não lembro quanto que eu paguei. Beleza? Então, refrigerante, cara, é em torno de R$1,50, R$2,00, R$2,50. Depende muito de quanto que você pagou, beleza? Às vezes você pega uma promoção boa e você acaba lucrando mais, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o preço dos custos que eu tenho nos refrigerantes aqui. Vou falar por quanto que eu vendo. Eu vou usar o Guaraná Antártica e os refricos e esses de R$600. Eu vou mostrar tudo no sistema aqui para vocês, beleza? Para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês, beleza, rapaz salgado? Porque eu já esqueci seu nome no vídeo, mano, desculpa. Aqui, fechou. Produtos, eu vou escrever aqui. Coca. Vamos usar a Coca. Coca. Coca de 200ml, ó. Estou vendendo... Subiu, ó. Estou vendendo a R$2,25. R$2,25 e paguei R$1,35. Quase R$1,00 de lucro. Coca-Cola de 1 litro. Ó. Paguei R$4,79. Estou vendendo a R$6,00. Coca-Cola 2,0 litro. Deixa eu ver quanto foi pago. Paguei R$7,00. Vendo a R$9,00. Tá? A de R$6,00. Deixa eu ver quanto que eu paguei. Foi pago R$3,45 e vendo a R$5,00. A lata. Deixa eu ver quanto que foi. Foi pago R$2,48 e vendo a R$3,50. Está entendendo o negócio da precificação? Agora deixa eu ver um outro refrigerante. É, sei lá, Refrico. Refrico Guaraná 2 litros. O Refrico Guaraná, direto da Refrico, que é o fornecedor oficial que subiu a tabela, ele está custando R$4,19. Certo? Eu estava vendendo a R$5,50, porque estava pagando R$4,19. Aí eu consegui um atacado no preço antigo ainda. Está custando R$3,92. Mais barato que na Refrico. Porém, não é porque eu paguei mais barato que eu vou vender mais barato. Continua R$5,50. Vocês estão entendendo a malemolência do negócio? Tem que ter essa malemolência, cara. Pagou mais barato, lucra mais. Pagou mais caro, lucra menos. Aqui, nesse outro Refrico, no de uva, eu já paguei R$4,00. Que provavelmente eu comprei em outro lugar. Certo? Na verdade, isso aqui não. Isso aqui eu fiz o preço médio. Peguei os R$4,00 e pouco que eu paguei na Refrico. Mais os R$3,92 que eu paguei no atacado. Juntei. Vamos supor que eu tinha dois que eu comprei na Refrico mais caro. Peguei três, né? E seis que eu paguei mais barato no atacado. Somei tudo o valor e dividi pela quantidade de unidades que eu tenho no estoque atualmente, que são nove. E o preço médio de custo das nove unidades foi R$4,00. E vendo as R$5,50. Eu vou lucrar menos no Refrico de Uva em relação ao de Guaraná. Porém, é porque eu comprei mais caro semana passada e essa semana acabei pagando mais barato. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de refrigerante que eu posso falar pra vocês. Cara, é isso. Resumindo, é em torno desses pequenos. Você vai lucrar em torno de R$0,80 a R$1,00. Lata também R$1,00, R$1,20. R$0,80. Nesses daqui R$1,30, R$1,40, R$1,50. Na coca de um litro também mais ou menos R$1,50. Na coca 2 litros, R$2,00, R$2,50, R$1,50, R$1,80. Depende muito de quanto que você pagou. Nesse daqui, por exemplo, é R$1,50. É R$1,80, R$1,60. Ah, Guaraná Antártica. Vamos ver o Guaraná Antártica também aqui no vídeo. O Guaraná Antártica é interessante. Ele é um refrigerante que você pode cobrar bem dele. Porque ele é o melhor Guaranazinho assim que a gente tem no Brasil, né, cara? O povo, quando fala Guaraná 2 litros, Guaraná Antártica é líder, né? É, ixi, não tem aí cadastrado? Não, Antártica. Tem sim, mano. Tem cadastrado sim. Ref, aqui, ó. Refrigerante, Guaraná Antártica 2 litros. Preço de custo, R$5,89. Não foi dar a entrada do sistema, tem que dar a entrada. R$5,89 e o preço de venda é R$8,00. Olha que legal o lucro dele, ó. R$5,89, R$11 centavos. Dá R$2,11 de lucro no Guaraná Antártica, mano. Olha que legal. Vocês estão entendendo o esquema? Por quê? Porque o que eu faço? Eu trabalho com os refrigerantinhos regionais mais baratos, que tem bastante saída aqui na minha região, que são refrico. É um refrigerante bom, só que é barato. E eu trabalho com ele Guaraná, uva, limão e laranja. Ok. Dos refrigerantes mais caros, eu trabalho laranja com Fanta laranja, com uva, com Fanta uva, com limão, com Sprite, né? E com Guaraná, eu não trabalho com Quat ou Fanta Guaraná. Eu trabalho com Guaraná Antártica, certo? Então, o Guaraná Antártica, ele acaba sendo mais barato que a Fanta. Só que eu precifico ele igual a Fanta. Vamos supor, a Sprite é 8, paga 6 e pouco. A Fanta é 8, paga 6 e pouco. O Guaraná Antártica é 8, só que eu pago 5 e pouco. Tipo, eu boto ele no mesmo patamar da Fanta. Porque eu classifico ele como se ele fosse o melhor Guaraná possível. Por exemplo, na minha loja, o melhor refrigerante de uva é a Fanta 2 litros, que não está exposto porque acabou. É a Fanta 2 litros, uva. O melhor de laranja é a Fanta 2 litros, laranja. O melhor de limão é a Sprite e o melhor de Guaraná é o Guaraná Antártica. Então, todos esses é 8 reais. E, independentemente, se eu paguei 6,50, 6,49, 6,20 ou 5,89. Agora, o melhor de cola é a Coca-Cola. Só que a Coca, como ela é líder de mercado, ela acaba sendo mais cara, certo? Então, a Coca você pode vender a 8,50, a 9, a 9,50, a 10. Porque a Coca, ela não tem esse negócio assim, ai, está caro. Quando a pessoa quer Coca, ela vai tomar Coca, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando, vai iniciar a loja, a conveniência, tem dúvidas? Dá uma olhadinha na descrição, alguns links que eu recomendo para vocês. Máquina, que eu recomendo, moderninha, até acabou a bateria. Para quem está iniciando, o dinheiro cai na hora, você já tem dinheiro para fazer reposição de emergência. Ou a da Tom, que as taxas são as melhores do mercado atualmente. Treinamento, planilhas, dá uma olhada aí nos links. Quem sabe você se interessa por alguma coisa, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e... Ah, lembrando, se vocês quiserem algum vídeo específico, só comentar aí. Se eu ver, eu faço. Valeu e... Falou! Falou! Falou!